Não suportando a saudade, meu rei de me visitar Fazendo flores bonitas, ao nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tão depressão E juro, minha querida, vou ter vida em a vida Com os braços de quem eu amo Oi, paixão, com os braços de quem eu amo Nosso amor não tem limites, não sei onde vai parar Quando mais você me ama, mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo, machuca eu e você Somos dois apaixonados e de alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oi, paixão, fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor está correndo o perigo Mas quem tem ajo de guarda, não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas poderão nos castigar Mas ama não é pecado, Deus está do nosso lado E quem vai nos separar Oi, paixão, e quem vai nos separar E quem vai nos separar